Eu sou mais um Eu sou mais um Eu sou um chupu da cepa que o Rio Grande criou E carrego a tradição nos flecos do tirador Sou um caura como tantos que essa terra gerou E sigo os menos costumes do tempo do meu avô Meu tirador é de fardo que arrasta no capim Minha cora é nazarena daquelas que faz de rim Chapéu tapeado na testa, meu sistema é bem assim Por ter nascido gaúcho, só isso basta pra mim No longo do meu cavalo, sou um pião soberano Sigo tropeando o destino, apartando o desenqueu Índio criado, queixuto, sou livre com as perdizes Eu acompanho o progresso sem deixar minhas raízes Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder